Gata de macumba, bela, peto, bela, du Quem mandar nessa porra? Gucu, gucu Quem mandar nessa porra? Quem mandar nessa porra? Quem mandar nessa porra? Quem mandar nessa porra? Gata de macumba, bela, peto, bela, du Quem mandar nessa porra? Gucu, gucu Gata de macumba, bela, peto, bela, du Quem mandar nessa porra? Gucu, gucu Gata, 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 gata Gata de macumba, gata, gata de macumba Queima, bela, peito, bela, azul Queima, 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 queima nessa porra Fucu, 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 fucu